Eu já contei essa história antes, eu me lembro que eu participei de um evento certa vez com a Mônica para estudantes de jornalismo e a Mônica dizia, foi durante a pandemia, foi um evento online Poxa, eu sempre fui uma jornalista dedicada à política, comportamento, nunca fui especializada em saúde Aí começou a pandemia, a Mônica tomou intensivão, começou a fazer fonte em hospital, fonte em clínica Pronto, virou a jornalista que mais trazia notícia exclusiva a respeito da pandemia A Mônica é incrível A pandemia meio que deu uma arrefecida, a gente imaginou que não precisaria voltar a esses tempos Mas eis onde estamos agora, Mônica, voltando a falar de Covid-19 O que você tem de novo para a gente? Bom dia Oi, Megali, você é muito generoso sempre, obrigado em primeiro lugar Mas enfim, bom dia a todos Um levantamento que eu estou trazendo aqui, Megali, é um levantamento inédito Que foi feito junto aos cartórios de registro civil de todo o Brasil Revelando que o número de mortes registradas no país, mortes no total Ainda não retornou, veja só, ao patamar anterior à chegada da Covid-19 Até outubro desse ano, o índice de óbitos foi 12% maior do que o observado no mesmo período de 2019 A gente lembra que quando a Covid chegou ao Brasil, foi uma explosão de mortes por Covid E isso levou o número geral de óbitos lá para cima E ele não retornou, portanto, essa é a notícia ruim que a gente tem para dar Ele não retornou ainda, mesmo com arrefecimento da Covid Ele não retornou para os patamares de 2019 De acordo com essa Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais Que fez esse levantamento Ela reúne esses dados no seu portal de transparência do registro civil Esse dado sugere que os efeitos da Covid-19 ainda podem ser sentidos por nós Por pessoas, pelo país Por pessoas com sequelas ou talvez enfraquecidas pela doença É claro que tudo isso exige, essas conclusões exigem um estudo maior e mais aprofundado Da área médica, especialmente Porém, são números sugestivos Um indicativo, por exemplo, que eles dão, ômega-10, hipótese Seriam as mortes por pneumonia Essas mortes por pneumonia tiveram um aumento de 33%, 33,6% Entre janeiro e outubro desse ano, quando a gente compara com o ano passado Está subindo o número de óbitos por pneumonia no Brasil Então, com o aumento da vacinação E a redução da taxa de transmissão do coronavírus A Covid deixou de liderar o ranking de mortes por doenças no país Baixou bastante o número de mortes por doenças no país Uma queda de 88% em relação ao ano passado Mas o aumento de outros óbitos por doenças respiratórias Está acendendo o sinal amarelo Quer dizer, sai a Covid e entram outras doenças no lugar Como pneumonia A gente mesmo ontem viu Foi chocante receber a notícia da morte da jogadora Isabel Salgado A Isabel do vôlei Então, além da pneumonia, esse levantamento aponta Para a ocorrência expressiva de mortes por síndrome respiratória aguda grave Que podem ser causadas por diversos vírus, bactérias Então, tem este aumento dessas doenças respiratórias E de mortes por doenças respiratórias Então, essa é a notícia ruim E esse é o sinal de alerta que está aceso agora no Brasil E entre quem lida com os números, Megali Infelizmente, temos essa notícia não muito boa para a gente dar, Megali É, notícia é notícia, né Não dá para esconder, para ignorar O negócio é se proteger Usar máscara quando convir, quando acharmos necessário Quando estivermos nós mesmos com sintomas Enfim, viver essa nova realidade aí Até que essa doença maldita seja absorvida finalmente pelo nosso organismo E entre para o hall de doenças que já não nos causam tanto mal Como a gripe espanhola Ainda não está na hora, infelizmente